Muito bem, Renato. Deixa eu falar agora pra você, Renato, de um assunto que tá gerando uma polêmica. Mais uma polêmica, Renato. A suspensão do processo do homicídio do Sargento Dias. Tão alegando, Renato, aquele exame de sanidade mental pro Helbert de Souza Fagundes, que apareceu outro dia aí, que você mostrou aqui. Você mostrou em primeira mão. Ouvir o pagode, né? Ouvir o pagode, fumando. Saudade dela. Como é que ele fez a saudade? Saudade dela. Sensualizou. Na verdade, ele lambeu os bens, né? Ah, te catar, Renato. Pelo amor de Deus. Foi ele que fez, velho. Que país é esse, Renato? A Suzana Vieira tem mais informações. Olha aí. O Ministério Público de Minas Gerais também deu parecer favorável. A defesa terá o prazo de cinco dias para apresentar as documentações necessárias para o exame que será realizado no Instituto Médico Legal. Este advogado criminalista explica que o incidente de insanidade mental tem a finalidade de verificar as faculdades mentais do indivíduo no momento do ato ilícito ou após o mesmo. E pode favorecer o réu, diminuindo a pena. Se o cliente ou o acusado é declarado inimputável pela perícia do exame de sanidade mental, que tem duração de 45 dias, ele vai ser declarado inimputável e será isento de pena. Nesse sentido, será absolvido sumariamente, mas serão aplicadas medidas de segurança. Caso ele seja considerado semi-imputável, ele será submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júlio, mas no momento da dosimetria da pena, ou seja, no momento em que o juiz aplicar a pena ao acusado, ele irá reduzir a pena de um sexto a dois sextos em virtude da sua semi-imputabilidade. Giovanni Faria de Carvalho, que também é réu no processo, teve o pedido de prisão domiciliar negado. A defesa solicitou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando o estado de saúde debilitado do acusado. Mas foi negado pela justiça, que determinou a transferência dele para um presídio que tenha estrutura adequada para seu tratamento médico. O policial Roger Dias foi baleado na cabeça na noite do dia 5 de janeiro, durante uma perseguição no bairro Arão Reis. Região norte da capital mineira. Equipes perseguiam um carro com dois homens armados pela avenida Risoleta Neves, quando o veículo atropelou um motociclista. Após o acidente, os suspeitos desembarcaram e correram. O sargento conseguiu alcançar um dos criminosos. Ele deu ordem de parada por diversas vezes, mas foi surpreendido por o Hebert de Souza Fagundes, que sacou a arma e atirou em direção a cabeça do sargento, que chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu no hospital. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o policial é baleado. O caso causou muita comoção em todo o país, lembrando que o acusado tinha deixado a cadeia durante a saidinha de fim de ano e não voltou. O policial deixou a esposa e uma filha pequena. O presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros de Minas Gerais diz que desde a morte do policial, a entidade tem cobrado por justiça e a responsabilização dos acusados. Disse ainda que o pedido de um laudo de insanidade mental é um tapa na cara da sociedade, um desrespeito à família do policial. Vou dizer que a sociedade esperava uma punição. Bandido, criminoso, através do seu procurador, usando um recurso, pega a suspensão do processo, dizendo da insanidade mental dele. E outra, o mesmo advogado faz um pedido ao juízo, pedido para transferi-lo de localidade de presídio, porque não existe câmera lá dentro. Para que câmera? Ele usa celular para gravar e colocar e postar nas redes sociais? Triste. Lamentável. O grande subtenente Éder... Com toda a razão, o Éder falou, né, Renan? A tropa está revoltada, Tiago. A tropa está revoltada, né? Não a tropa, a sociedade toda, né? É lógico, a revolta é nossa. Qualquer um que tem o mínimo de decência está revoltado. A revolta é nossa também. A tropa é óbvio que está revoltada, mas a revolta é nossa. E olha, a gente tem que acompanhar muito de perto. O Éder falou ali a respeito do advogado, da manobra. Infelizmente, é a justiça, é um direito dele, né? O advogado está no direito dele. Agora, o que nós não podemos aceitar e vamos cobrar é que um cara que faz um vídeo desse, dentro da cadeia... Olha aí. Olha aí o vídeo. Escuta o que ele vai dizer. Isso é me sugar bagazinho. Ah, saudade delas, tu. Descama. Renato, se fosse um país sério, ele nunca mais viria elas. Você nunca mais ia ver elas, meu filho. Você nunca mais ia ver. Mas, como aqui o vagabundo é cheio de direito, é cheio de... Tem que mandar ele para a prisão, não tem câmera, Renato. Não, aqui. O Éder falou bem, câmera tem um monte. O celular dele filmando dentro da cadeia, se ele estivesse sendo torturado, ele tinha filmado. Mas filmar o bonitão, né? Saudade delas, pode. Renato, eu fico revoltado, cara. Você vai me perdoar, eu fico revoltado com uma coisa dessa. Não, é revoltante mesmo, porque assim, eu conversei com diversas fontes, né, Tiago, inclusive do sistema prisional, de doido, né? O relato é que de doido não tem nada. Porque a gente sabe que alguns caras realmente têm problemas psiquiátricos, mas é notório, né? Esse, o problema dele é falta de vergonha na cara, porque pega o celular, filma, posta, manda beijinho, sensualiza. Ele, nós mostramos aqui no Alterosa Alerta, né? O vídeo da audiência, aquele vídeo exclusivo que nós mostramos aqui. Por que que você não voltou no dia? Porque eu fui preso. Não, pera lá, você não entendeu minha pergunta. Dissimulado, né, Renato? Porque ele tinha que voltar dia 5. O crime foi, ele tinha que voltar dia 4. O crime foi dia 5. O doutor Wagner Cavalier falou, pera lá, meu amigo, você não tá entendendo o que eu tô falando. Responde minha pergunta. Você tinha bola de cristal, saberia que ia ser preso? Não. Então, por que que você não voltou? Ah, que eu tava preocupado com minha mãe, que teve um problema. Aí eu fui pesquisar, Tiago, com fontes aí, a mãe teve esse problema há anos atrás. Ah, ô, para, senhor, mentiroso, dissimulado, a casa tem que cair. Ô, Renato, você quer... E fala que foi baleado primeiro. Mentira também, no vídeo dá pra ver que a perícia constatou isso, na verdade. Que ele foi baleado depois que ele atirou no sargento. Tá muito claro. Um tiro a queima-roupa, na covardia, matou um pai de família. E, aliás, Renato, agora eu vou até puxar... Tem até uma banalização da questão da inimputabilidade. É uma banalização. Pra quem realmente tem problema psiquiátrico, né? É uma banalização. Mas o teste, provavelmente, vai chegar à conclusão que não tem nada disso. Nessa questão... E ele vai responder do mesmo jeito. Eu tô me lembrando aqui, Renato, esse tiro a queima-roupa...